Agora vai, não estava filmando não. Luz, câmera, ação! Olha o meu amigo Érico, está aqui o rapaz, o Cláudio Abreu está aqui, ele saiu, né? Rápido. Cláudio Abreu ganhou essa moeda aqui do Carlos Drummond de Andrade, no encaixe original, Casa da Moeda, Banco Central, original, ganhou lá na ação do nosso grupo. Se você quiser também participar do nosso grupo de numismática, colecionismo, tem muitas figuras importantes, como o enciclopédia da numismática, o Claudomir, o Louros Senna, o Lidiana Jones, o pessoal estão lá, junto conosco lá. E se você quiser, diga, eu quero entrar, está aqui o número, diga no PV, não diga nos comentários do YouTube não, diga é no meu PV do Zap, está aqui, eu quero entrar, só isso, mande no meu privado. Você mandando a isso, aí eu já vou sabendo logo, faço a pesquisa lá, de quem botou essa frase, para me poder mandar o link, viu? Aqui é o Abreu. Abreu, é para me entregar para quem? Para o William? Para o William. O William. Então ele fez negócio já com o William, antecipado, então eu vou entregar para o William isso aqui, o Abreu que ganhou. Parabéns, Abreu. E o Érico, ele faz avaliações, consultoria. Érico, você já livrou pessoas de vender a preço de banana, coisas que tinham, que eram raras e valiosas para colecionador. Duas vezes. Duas vezes. Livrei tanto de comprar coisa, vender coisa boa por comum, quanto por gente comprar coisa falsa, né? Cópia, né? Vixe, rapaz, tem isso também, moço. As coisas... É, tem, você tem que ver. Olha, ontem até apareceu uma que batia até o peso, né, cara? Bati até o peso. 27 gramas, né? Era lá que apareceu no grupo. Era patacão? Era um patacão, batia 27 gramas, ainda era maior, pouco, mais pesado até do que é normal. Só que dá para ver o detalhe um pouquinho poroso, né? Poroso, né? Prata baixa, a serrilha fica um pouco a orla, um pouco o elevo, né? Que não é feita... Ah, sim. Então fica paulado, né? E o número muito bem feitinho, os detalhes muito bem feitinhos. Sim, quando você vê um patacão muito detalhe, muito bem feito, desconfie, porque patacão, ele tem uns detalhes meio grosseiros, tem a base de recunho ali, a moeda base, ainda tem os... Só não se for um disco próprio. Ah, não, é. Os discos próprios são bem feitos, mas mesmo assim, elas são feitas com moeda, né, meio primitiva. Não é essa perfeiçãozinha toda, não. Isso. É como se fosse uma 640 ali, cunhada, né? Que a maioria são discos próprios, né? Isso, muito bem. Uma outra que é recunho. É isso aí. E, Érico, se alguém quiser fazer consultoria, avaliação, diga o seu telefone aí. 86-99431-2121. Olha aí, converse com ele, que vocês... De repente, você pode ter alguma coisa valiosa, rara, você manda as fotos, manda o vídeo pra ele, ele vai avaliar, e ele vai dizer, olha, separa isso, separa aquilo outro, que isso aí vale um dinheiro bom. Você cobra quanto? Fala nisso. Fica a critério. Geralmente, eu nem falo em dinheiro. A pessoa quiser mandar 25, 30, se for uma coisa de alto valor, como 2 mil, 3 mil, a pessoa pode dar 50, 100, né? Fica na consciência da pessoa, né? Valeu, Érico. Valeu, Érico. Felicidade a todos. Muito bem. Do Idiana Jones do Piauí, o sol nasce para todos. Moeda de imperial, de 100 réis. Aqui, ó. Como essa aqui, ó. 100 réis. 200 réis. Moeda das Olimpíadas. Algumas moedas de... É só concluir aqui do casamento. Pera aí. Algumas moedas de euro. Algumas de cupro-níquel. Olha que essa aqui é de bronze e alumínio. E um cruzeiro. Ele tem várias aí também. Ele pode arranjar para você. Ele pode arranjar para você, se você se interessar em alguma peça específica. Ele arranja para você, viu? Então, é só você conversar com ele aí. Que com certeza vocês vão fazer um negócio muito bom. Rapaz, que moeda bonita essa. Tá bonita, hein? Lembrei da moeda lá do meu amigo. Rapaz, que eu não sei onde está. Lembrei da moeda lá dele, rapaz. Ei, Tiago. Gostou dessa aqui? Mas está muito bonita, moço. O cara está linda demais. Está doido. Olha aí. Olha aí. Está muito bonita. Bota essa aqui, neném. Baratinho. R$10,00? Não. Boa, rapaz. R$20,00 a sua. Pega R$10,00 para me mandar de presente para o meu amigo Tiago. Não. Quando eu vou botar gasolina no helipopter, eu tenho vinho em vários barcos. Bota meio litro. Não, meio litro não dá, não. R$20,00 ela está de boa tamanho. Rapaz, é porque sumiu lá do meu amigo Tiago, rapaz. Eu não sei se eu perdi, cara. Aí, Tiago, abraço para ti, meu querido. Já fiz vários negócios com o Tiago. Tiago está também no grupo. Uma excelente pessoa. Você pode confiar no cara aí. Pode fazer negócio. Viu? Beleza. Carlos Neném, o sol nasce para todos. E Diana Jones do Piauí. Está aí, ó. Quer conversar com ele? Está aí, ó. Aí, o Lauro muito raçudo. Chegou agora. Mostra você aqui, ó. Olha aí. Mostra aqui, ó. Olha isso. Segura aqui, Baiano. Segura aí. Olha aí. Isso aqui é a peça do Abreu. Está aí, pegue, Abreu. Você está aí vendendo, né? O Pedro está devolvendo. É isso, aí. Tem que devolver. É, uai. Quanto é Abreu? Essa moeda aí, quanto é? Está aparecendo aí. Quanto é? Está morro aqui, filho. Está morro. Quanto é morro? Está subter, mano. Oi. Quanto é a subter? Perdeu o valor. Mas está no Herbert Richard aí. Qual o valor? Perdeu muito o valor, meu. Aí o valor depende de quem compra. É o quê? Baiano? 120? Olha o baiano. Ouvi 120. Ouvi 120. Ouvi 120. Hein? 150. Eu ouvi 120. É porque eu estou com problema. Ah, está aí. Deve ser ele que está vendendo. Deve ser ele que está vendendo. É, pai. É o Lauro. Isso aqui não traz nem moeda. Está bonito, está linda mesmo. Ele não traz nem moeda. Eu comecei a obra. Essa peça nobre daqui do Piauí. Uma das peças mais bonitas Piauí que eu já vi. Olha que... É bronze aí, né? Olha que legal, meus amigos. Olha que legal. Esse tatãozinho. Linda, linda, linda. Peça grande, grande. Olha. Olha a espessura. Linda, linda, linda demais. Três parcelas. Três parcelas em suaves prestações. Três. Linda. Lauro, conta isso aqui. 150. Eu ouvi 300. Eu ouvi 300. Só... Olha, baiano. Só isso, baiano. Quanto? 150. 150. Vai para cima, baiano. Vai que é tua, baiano. Mas nessa aqui não, que é 150, né? Cara, que legal. 150, o que? Nessa daqui eu dou é 400. Você não pode meter a mão no bolso e põe a água. Olha, contra a Melrie. A Melrie e Tereza, é quanto? 250 também. 250. Maria, Maria, Tereza. Tereza. Maria. 250. Lauro. Você quer um tolê de merda aqui. Eu não ouvi o que ouviu, ouvi? Vai ser show, papai. Show, 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 show. Big Brother ali. Big Brother. Aí ele tem um patacão também. Oi, já sumiu o patacão do homem? Nunca nem vi. Chama a polícia. Chama a polícia. Ah, essa brinca. Ele só tem mágica. Ele só tem mágica. Tá aqui, tá aqui, ó. Ah, que eu ia procurar esse David Copperfield. Porque olha aí. Olha aí, patacão. Lindo, lindo, lindo. Olha as gravuras. Olha a coroa. Bem feita, bem empunhada. Coisa linda. É não. Não é perita, não, né? É não. Olha aí, o Lauro sabe. Isso aqui berlita, esse no escuro. Esse outro eu não sei qual é, não. Tu acha que isso aqui é incrustação de ouro? Não, não. É não? Não, eu não acho que não é perita, não. Não é perita, não. Quer dizer, pode ser uma variedade. Eu não conheço todas as variedades. Tá aí, deixa nos comentários você que conhece aí de pedra. Aí, ó. Viu? Beleza. Aí, aqui, ó. O Lauro tem todas essas moedas aí, ó. Olha bem. Todas essas moedas aí. Que moeda é essa aqui quadrada, hein? É o Penny? É conversa feia essa, ó. É Penny, não é não? Não, é não. É Penny mesmo? É não, é... É holandesa essa aqui. Holandesa, é holandesa. Holandesa. É negro, nem sei lá o mais nome que fala esses três, nem... Olha. Aqui é dois mil, é? É, dois mil. Quanto é essa de dois mil? 250 também. 250 também. E o Patacão? Patacão 500. 500 reais o Patacão. Cai pra cima, vai que é tua, YouTube. Cai pra cima e que é tua. É, meu filho, tá top. Show, 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 papai. É no comum, mas tá bem conservado. É. Aí, se você gostou de alguma coisa aqui, entre em contato com ele. Tá aqui, ó. Olha aí. Ele compra e vende, viu? Olha o canal no YouTube. É Cajuina Mix. Vai lá. Tem uns artigos super top. Detectorismo. Ele tem sobre moeda, numismática. E tem também uma variação que ele já ecletiza mais pelo campo da ecologia. No caso de pássaros. E ele registra alguns animais na natureza. Isso é muito legal. Eu já assisti alguns vídeos muito top. Mas o vídeo de aves tá separado agora. É, chama Aves Piauí. Aves Piauí. Tá separado agora, viu? Mas o forte lá agora tá sendo numismática. E a feira e detectorismo. Muito bem. Tá aí, ó. Aqui. Telefoninho dele aí. Caso você se interesse em alguma coisa aqui que você gostou. Olha aí. Que beleza. Aí, ó. Você pode entrar em contato com ele aí, viu? Você vai fazer um excelente negócio. Cajuina Mix. E aí, cadê? Ô, cocô. Pegou aqui na minha cara. Na minha cabeça. E aqui, cara. Cocô do passarinho, ó. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem. E aí, rapaz. Você quer sorte? Você quer dinheiro que vem. Vai tudo carimbado. Rapaz, tá chovendo aqui. Será que... Oi, de novo, moço. Rapaz. Eu pensava que era o gol com a minha irmã. Foi, cara. Rapaz, moço. Estão batizando a feira. Estão batizando a feira desse jeito, é? Cara, mas que legal isso aqui. De onde? Estados Unidos. Não, é Cecília. Cecília? É. Na Itália lá. Cara e antiga, hein? É, só antiga. É só essa aqui e a gente vê que é antiga demais isso aqui, moço. Que legal. É pra vender. R$1.700 e alguma coisa. R$1.780 e por aí. Venda e troca. Venda. E troca. R$1.700 não, troca não. Olha aí, que legal. Muito bom. Quanto é esse aqui? R$150 o trio. R$150 o trio. Legal demais. Muito top, top, top. Show, show. Eu tenho essa sobrevivente aí ainda. A sobrevivente ainda. E olha que legal. R$200. R$100. R$100. Que legal. R$100. R$100. Que belezinha. Que belezinha. Aí, ó. Linda, 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 linda. Linda. Top, top. Top, top.